Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Tenho o prazer de apresentar hoje, finalmente chegou, né, essa nova edição, né, uma edição aí de, é, das casas de Hogwarts, né, do submarino, edição exclusiva, tá, que vem com as bolsinhas. Eu queria pedir uma de cada, mas não deu, então eu só pedi uma da Grifinória e a outra da Covinal, né, que é a minha casa. E aí, mas pra vir a, pra ter direito ao brinde, que era as bolsinhas, né, que, na pré-venda. Enfim, vamos abrir, né, pra gente poder descobrir, ver como é que tá essas edições, né, do Harry Potter, né, se eu não falei, tô falando agora, mas eu acho que, quando eu falei em Grifinória, né, deu pra entender que era do Harry Potter, né, que é a minha paixão. Enfim, então eu tô abrindo aqui, né, olha só, essa é a edição da Grifinória, né, é, sim, da Pedra Filosofal, né, vamos abrir aqui pra ver como é que é, porque a bolsinha veio aqui junto, ó, veio junto, e nossa, como eu queria ter comprado as quatro, mas não deu, não deu mesmo. depois eu vou fazer aí um vídeo aí de todos os livros que eu tenho, né, porque eu preciso fazer muita bagunça pra isso. Mas, enfim. É, aqui é o livro, tá, bonito, tem o brasão da casa, né, capa dura, ó, Wizarding World, olha só esse desenho aqui, aqui na parte assim de fora a gente vê vermelho e laranja, que são as cores, né, e a gente já tá vendo o marcadorzinho aqui, a gente abre aqui, aqui, adição por dentro, capa dura, lindíssima, Grifinória Coragem, Bravura e Determinação, a folha é de boa qualidade, mas não é muito grossa, tá? aqui, uma introdução aí, Grifinória, Grifinória, desculpa, em inglês é Gryffindor, tá? Aí tem umas ilustrações aí, uns extras aí, sabe? Uns extras, olha só, legal. E aqui começa propriamente, né, a história que a gente já conhece, né? Eu não sei se por dentro, ó, tem umas coisinhas aqui, ó, extras, um quiz, agora no livro, não sei se tem algo mais, né, dentro mesmo da história, eu não acredito, mas no final tem mais algumas coisinhas aqui, certo? Aqui sobre a autora, mais algumas coisas, e é isso, né, gente? É, a capa bem bonita, E eu queria as, as, essa, porque eu já tenho os livros, mas eu queria pra ter essa edição exclusiva, né? E aqui é o brinde, vamos ver como é o brinde aqui, olha, tecido bem legal, não é aquele tecido frágil, frágil não, É um tecido bem legal, e a minha filha achando lindo, dizendo, né, dizendo, olha, né, tá muito bonita, certo? É uma bolsinha bem lindinha, com certeza eu vou usar. Vamos abrir o outro, né, vamos abrir o outro, porque eu estou ansiosa, é a Convinal aqui, minha casa, pra quem não sabe, o processo seletivo das casas foi feito pelo Pottermore, né, na época, E aí a gente descobre a casa com a qual a gente pertence, e a minha é a Convinal aqui, Ravenclaw. Pronto, é azul, lindíssima a capa. Vamos tirar aqui esse plástico. Olha só que lindona essa edição, Convinal, Inteligência, Aprendizado e Sabedoria. Também segue o mesmo modelo aqui, né, é que eu acho que é a... Tem um nomezinho aqui, é a Mulher Cinzenta, eu acho que cada um tem um fantasma referente a... Aqui é o Nick Quase Sem Cabeça, é um fantasma de cada casa, né. Aqui é a Mulher Cinzenta. Olha que lindo, gente. Olha, muito, muito bonito. Aí aqui, azul, né. Novamente, mesmo estilo, certo? Provavelmente já vem alguns extras. Sumário, os extras sobre a Convinal, né, e o fantasma da casa. Aí de novo a história, né. E no final... Né, mesma coisa, certo? Um quiz sobre a casa. E algumas curiosidades. Gostei, adorei, adorei, adorei. Depois eu vou comprar os outros dois pra fazer quatro. Nossa. E aqui é a bolsinha da Convinal. Minha filha adorou as bolsinhas, né? Vocês já estão vendo aí. Muito linda. Muito linda mesmo. Já vou utilizar com certeza. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi bem rápido pra mostrar pra vocês esses dois livros aqui, né, que chegaram hoje, né. E eu espero tá depois trazendo pra vocês os outros dois, tá bom? Depois eu vou comprar os outros dois. Provavelmente não terá mais a bolsinha, né. Eu queria que tivesse, mas provavelmente não vai ter. Se tiver, ótimo, né. Se não tiver, pelo menos eu vou ter os quatro livros. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam e compartilhem, sabe? Que vai ajudar mais ainda o canal. E, gente, vamos dar uma força lá na nossa papelaria, tá? Que eu tô lá trazendo novidades pra vocês. Sempre eu tô colocando uma novidadezinha. Tá chegando mais coisas, né? Então, vamos dar uma força lá, curtindo. Compartilhando pros amigos de vocês. Pra que a nossa papelaria seja um sucesso, né, gente. Eu quero trazer vídeos pra vocês. As coisas da papelaria e tudo. Tá bom, gente? Então, muito obrigada. E até a próxima. Bye!